Você tem o tempo que quiser Que promete tudo outra vez A esperança louca de talvez Basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um brima pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer E me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Do meu coração Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais E daqui um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Me enganando Me enganando Deixe saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperar O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer E me agarro E me agarro nessas fantasias Não são iguais Não são iguais Não são iguais E me agarro nessas fantasias Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Te esperando E me agarro nessas fantasias Que eu passe a minha vida inteira Que eu passe a minha vida inteira E me agarro nessas